Oh, 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 Xanayana, oh, oh Xanayana, oh, Xanayana, oh, Xanayana, 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 Xanayana Turn Down For What Go, 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 shawty, it's your birthday, we're gonna party late, it's your birthday, we're gonna sip a party late, it's your birthday, and you know we don't give a fuck E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, é o seguinte, hoje antes de começar o vídeo eu quero falar pra vocês um recado muito top galera É o seguinte, hoje nós vamos fazer história galera Hoje vai começar o primeiro torneio Brasil Premier League de Clash Royale na televisão Ao vivo galera, eu vou estar lá pra narrar pra vocês as melhores partidas do Brasil mano Isso mesmo, diretamente aí na ESPN ao vivo e também no Twitch Então aqui embaixo na descrição eu vou deixar tudo pra você conseguir assistir essas partidas Vai ser muito top, eu vou estar lá narrando, comentando pra você essas partidas Então se liga só, é hoje às 18h30, aqui embaixo na descrição tem tudo pra você não perder esse momento histórico E vamos aí para o vídeo de hoje que é o seguinte Nós vamos abrir aí 10, 10 baús gigantes galera, isso mesmo Eu estou aqui na Arena 11, Liga Desafiante 2 Estou aqui no clã do Youtube Brasil que é uma galera que juntou pra poder fazer uns vídeos aí da nova batalha de clãs E é o seguinte, vai ser muito louco Bom, vamos começar o seguinte, vamos começar já abrindo aí os baús pra gente ver o que vai dar Eu queria abrir baú porque eu quero tentar melhorar o meu corredor, a minha gangue de goblins E também eu queria muito o barril de goblins O barril é muito difícil porque é baú gigante Então vamos aí pensar nas outras possibilidades Na torre inferno, no corredor e na gangue de goblins galera Então vamos lá, vamos ver aí o que acontece Então partiu, vamos lá, primeiro baú aqui e depois a gente joga uma partida aqui ao vivo pra ver o que vai dar 500 de gema e vamos abrindo aí os baús Vamos começar aqui, ouro 1700 mais bebê dragão Começamos com uma carta épica Bebê dragão mais coletor de elixir Coletor de elixir eu uso também bastante no meu deck de golem E vamos lá, última carta aqui, cavaleiro Não foi muito bom, não foi muito bom Mas vamos lá, mais um baúzinho gigante aqui Vamos lá, é muito bom por conta do ouro, por isso que eu tô abrindo gigante galera Vamos lá, valquíria Valquíria não Eu quero passar minhas cartas raras pra nível 9, tá muito baixo ainda Vamos lá, fornalha Não, fornalha não E a última carta, gangue de goblins Mano, estamos quase passando Para o nível 12, mano Show de bola Então vamos lá, vamos abrir mais uma aqui Vamos ver se a gente consegue aí a gangue de goblins novamente Pra tentar fechar com chave de ouro 1900 mais espelho, espelho E a última carta, arqueiras Beleza, beleza, beleza Tá quase indo pro nível 3 ali, quase nada, falta muito Baú gigante, vamos lá, mais um, mais um, mais um Ouro Mais Espírito de gelo, carta comum Vamos lá, vamos lá Gangue de goblins Boa Conseguimos aí nosso objetivo Passar para o nível 12 A gangue de goblins, mano Boa, muito bom, mano E a última carta aqui deve ser épica Não É lápide Beleza, beleza, beleza Vamos lá, vamos mais uma aqui Agora a meta é corredor, mano Eu queria corredor ou torre inferno Mas eu quero mais corredor, é óbvio Então vamos lá, mais uma Vamos lá, 2200 Essa foi recheada Servo, 119 Mais horda de servos, 177 E muito servo E agora carta rara Fornalha Putz, eu jurava que ia vir o corredor, mano Não deu Vamos lá, mais uma aqui Mais uma aqui Partiu Vamos lá 2000 de ouro Mais esqueleto gigante Não Tanta carta épica, né, meu Vamos lá Foguete Foguete é bom no meu deck de golem, cara Então não vou reclamar, não Tá quase indo pro nível 9 E a última carta Horda de servos Beleza Cara, esses baús gigantes ajudam muito aí pra conseguir muita carta Então vamos lá, mais um aqui Baús gigante Ouro 1900 Mais bruxa Beleza, beleza, beleza Mini P.E.K.K.A., mano Tendo corredor, mano E a última carta Gangue de goblins Essa eu não preciso mais Mas beleza, beleza Vamos lá Vamos lá, mais um aqui Mais um baú gigante, mano 10 baús gigantes aqui ao vivo 2200 de ouro Mais fúria Não, mano As cartas épicas estão todas vindo complicadas, hein, mano Pelo amor de Deus, cara Vamos lá, mais uma Torre Inferno Boa Torre Inferno Não é o corredor, mas já ajuda Tá no meu deck Morteiro, mano Morteiro não Eu não uso morteiro Olha meu morteiro Eu atualizo o morteiro Eu não atualizo o morteiro Mais um baú Eu nem sei quantos faltam, mano Mas eu sei que eu vou indo Eu tinha 7 mil e pouco Vou até 2 mil e pouco Beleza Ouro mais De novo De novo De novo esqueleto gigante, mano Vamos lá Foguetão Passamos o foguetão pro nível 9, mano Muito bom Muito bom Gostei porque eu uso o deck de golem Às vezes vai ajudar demais Boa Esqueletos Esqueletos não, né, mano Esqueletos não, né, mano Vamos lá Mais um baú gigante Vamos ver se dá sorte aqui Acho que faltam 2 2 mil de ouro Mais BB dragão De novo, mano Golem de gelo Ah, não Beleza Zap Zap é bom Zap é bom Vamos lá Vamos mais um aqui Mais um aqui Mais um aqui Vamos lá Ouro 1900 Mais tornado Ariete de batalha, mano Não vai vir corredor nenhum, mano Espírito de gelo, mano Espírito de gelo Vamos mais um Vamos mais um Eu quero mais um Vamos lá Vamos mais um Vai Vamos lá, vamos lá, vamos lá Ouro 1800 Mais tornado Qual é o problema Das cartas épicas Em vir cartas boas, mano Qual o problema, mano Tornado Tem que vir corredor Pelo amor de Deus, mano Nenhum corredor Nossa Mano do céu, mano Cara, que absurdo Goblin com dardo, mano Gigante real Beleza Gigante real eu queria botar No nível 13 Nível máximo aí Porque, cara No nível 13 o bicho é louco, mano Beleza Vamos ver como que tá aqui Porque acho que já deu aí As 10, né Vamos fazer o seguinte Vamos abrir mais Não, vamos fazer o seguinte Vamos abrir um baú mágico Vamos abrir um baú mágico Cara, vamos abrir um baú mágico Então vamos lá Baú mágico Baú mágico 900 Ouro Mais Morteiro Pô, podia vir uma coisa boa, né Bombardeiro Baú mágico, mano Coletor de lixir Bom Beleza Torre de bombas Mano Torre de bombas, mano Beleza Beleza nada, né, mano Ariete de batalha Beleza nada, mano Puta merda, cara Nossa, não vai vir nada de bom Nada, nada, nada Espírito de gelo E por último, balão Mano 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 Não foi nada bom Essa loucura Bom Eu vou conseguir colocar aqui Meia gangue de goblins Para o nível 12 Vamos lá Nível 12 Então 50 mil E vamos com tudo Peraí, deixa eu ver Beleza Nível 12, mano Vamos lá, vamos lá Sem dó, sem dó Sem dó Gangue de goblins Sem dó, moleque Sem dó Show de bola Vamos lá Foi É isso daí, galera Esse é meu deck aí Para os desafios É o deck do Flakes O Flakes me mostrou esse deck ontem E falou Joga ele Porque ele é sucesso nos desafios, cara Então eu tô usando ele nos desafios No, é... No multiplayer Eu tô usando esse deck aqui, ó Com golem É... Passar mais nervoso nesse vídeo Não dá, né, mano Então vamos lá Vamos mais uma Vamos mais uma Vamos lá Partiu Meu Deus Foi Vamos lá Agora é o seguinte Ou a gente sobe um pouquinho Ou a gente cai de liga, mano Não, não quero cair de liga Então vamos tentar Mano, peguei um cara aqui Que é de um clã Chama Reddit Meu Deus Vamos ver, vamos ver Vamos ver como vai ser Pelo amor de Deus, hein, galera Pelo amor de Deus, galera Vamos com tudo Vamos com tudo Beleza Vou colocar aqui meu coletor Vou segurar aqui meu Meu mago elétrico Pra ver o que ele vai fazer Beleza Ele não soltou o mineiro Eu pensei que ele ia soltar o mineiro Direto no coletor Que aí eu soltar o mago elétrico Então Vamos tentar Ah Beleza Ele soltou o mago elétrico Eu vou jogar Ele jogou ali o Ai, caraca Pelo menos eu não vou perder O meu, é... Os meus bárbaros de elite, né Ele não jogou nos bárbaros de elite E ele não jogou No meu coletor Isso que é engraçado Eu não entendi muito bem, cara Qual foi a ideia dele Mas beleza Mas beleza Vamos lá Ai, demorei na bola de fogo Demorei na bola de fogo Demorei na bola de fogo Beleza Vai, vamos dar um danozinho lá Mas Demorei na bola de fogo Esse foi o erro Porque eu podia ter utilizado Os meus bárbaros, né galera Os meus bárbaros Bom, vamos lá Vamos soltar aqui atrás As arqueiras E vamos ver se a gente consegue aí Lá em cima Começar um combo forte Ele tem bárbaro de elite Não, ele tem bárbaros Ele tem bárbaros Exatamente, ele tem bárbaros Bom, vamos ver aqui se a gente consegue fazer um combo muito forte Vamos ver, vamos ver, vamos ver Vamos ver Colocar meus bárbaros de elite aqui E vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa muito louca Vamos lá, vamos lá Vamos ver como vai ser Mata, 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 mata Boa, boa Ai, bárbaros, mano Bárbaros Ai, caraca Bom, tiramos bastante Tiramos bastante Vamos ver se a gente consegue aí É Defender E armar um contra-ataque, né galera Acho que vai dar bom É só tem que ver aqui O que ele vai fazer Se ele vai colocar o gigante real ou não Bom, beleza Vou deixar ele morrer E agora vamos ver aí Provavelmente ele vai colocar gigante real Foi, foi o que aconteceu Vamos colocar aqui nosso coletor E agora a gente tem que armar uma defesa E um contra-ataque muito forte Então, vamos aí começar a montar Ó, ele tá vindo muito forte Ele tá vindo muito forte mesmo Então vamos ver aí Como vai ser essa doideira Essa doideira Vamos lá Vamos tentar travar tudo ali Agora eu preciso da bola de fogo Bola de fogo, bola de fogo Bola de fogo, bola de fogo Vamos, vamos Bola de fogo Boa, defendi Defendi, galera Defendi Vamos lá, vamos lá, vamos lá Ai, coloquei o golem, mano Coloquei o golem, mano Agora ferrou, agora ferrou Agora eu tô com medo Agora eu tô com medo Agora eu tô com medo Vamos, 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 vamos Derruba, derruba, derruba Mano, precisa derrubar Precisa derrubar Boa Ai, ele tá com foguetão, mano Mano, não 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 Não, santa Não, santa Não Meu Deus, mano Meu Deus, galera Meu Deus Não deu certo, galera Não deu certo Caímos para desafiante 1 Mas é o seguinte Vamos ver o que a gente consegue fazer aí Para tentar recuperar Essa loucura aí De batalha, galera Vamos ver Vamos ver o que vai dar aqui E é isso aí Vamos para cima Vamos para cima Vamos lá Vamos mais uma aqui então Para tentar recuperar Essa doideira, mano Vamos lá Vamos mais uma aqui, mano Vamos mais uma aqui, mano Vamos lá Agora eu vou para cima com tudo, irmão Para cima com tudo, mano Cara Ficou 400, mano Na hora que eu coloquei o golem Ele colocou o gigante real E aí me ferrou todo, né, mano Aí me ferrou todo Beleza Vamos lá Vamos tentar recuperar isso daí E voltar para a Liga Desafiante 1, mano E essa eu vou com tudo para cima, mano Vamos ver o que eu consigo fazer Vamos ver se a gente consegue aí Ir com tudo E chegar já destruindo, cara Eu quero já chegar destruindo, mano Então vamos lá Vamos ver o que vai dar Vamos ver o que vai dar Vamos ver o que vai dar para fazer E vamos com tudo Vamos lá, vamos lá, vamos lá É isso aí Vamos reverter isso daí, mano Vamos voltar para a Liga Desafiante 2, mano Eu não quero ficar na Liga Desafiante 1, mano Vamos lá, vamos lá, vamos lá Boa, 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 boa Ah, e as arqueiras ficaram na frente Boa, boa, beleza Sobrou uma, sobrou uma Sobrou uma Vamos, vamos, vamos Derruba, derruba Vai, vai Mata, mata, mata Vai, vai, agora derruba essa Derruba essa torre, mano Derruba essa torre, mano Boa, vamos, vamos, vamos Boa Show de bola, show de bola Vou colocar aqui meu Coletor Elixir Vamos ver o que ele vai fazer aqui Provavelmente ele vai vir com um Gigante Real de novo Não, 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 não Eu preciso do meu Mago Elétrico Eu preciso do meu Mago Elétrico Vamos, vamos, Mago Elétrico Vamos, Mago Elétrico Boa Agora o outro lado Eu vou precisar do meu Barbaro de Elite Se ele for para lá com o Gigante Real Então vamos ver o que a gente vai conseguir aqui O que a gente vai conseguir, né, galera Vamos lá, vamos lá Ele não deixou deixar meu Coletor ali posicionado Beleza, vamos lá, vamos lá, vamos lá Agora eu vou de novo Com Barbaros de Elite E Arqueiras por trás E vamos soltar a bola de fogo ali atrás Para poder destruir aquelas Arqueiras E tentar dar mais Ai, quase, quase, quase Beleza, beleza Vamos guardar aqui nosso Mago Elétrico Para travar o Gigante Real Vou soltar aqui atrás o meu Mega Servo Vamos lá, vamos defender ali o O Gigante Real, né E contra-atacar Vamos ver se a gente consegue contra-atacar Se rolar ali A gente está muito bem na parada Vamos ver como vai ser Vamos ver Ah, ele colocou Ele colocou o A Tesla, mano Ele colocou a Tesla Beleza, beleza Vamos lá Vamos com tudo, cara Eu falei que eu queria ir com tudo Eu queria ir com tudo ou nada, moleque Vamos lá, vamos lá, vamos lá Não vou deixar ganhar, não Não vou deixar ganhar, não A gente ganha de 1x0, mas ganha É isso aí Vamos voltar ali Para o A Liga Desafiante 2, mano Ah, não deu para levar a segunda torre Mas é isso aí, galera Acho que conseguimos voltar aí Para a Liga Desafiante 2 Vamos só confirmar aqui Ganhamos 30 de Troféu 30 troféus Isso mesmo E um baú de ouro E vamos ver aqui se a gente voltou Voltamos para a Liga Desafiante 2, galera É isso aí Não queria terminar esse vídeo Sem voltar para a Liga Desafiante 2 Então é isso, galera Vou até clicar para abrir aqui E se inscreve no canal Se você não for inscrito Deixe o seu like Para fortalecer E é isso aí Nos vemos hoje 6h30 na ESPN É nóis Um abraço Fui! E hoje nós pita pra revida Cicatrizando as feridas Agora é pista Presença na lista Rapa de revista Entrevista Conquista E atista As medidas Que tão arrependida Eu tô tirando onda Fique vitória